Boas pessoal, eu estou aqui com a aviçada. Bem, baixas-te o ouvido, eu vou estar para o seu ouvido, sabe? Tive que me dar o vídeo dele. Eu vou ligar o Skype para cá, mas eu estou a ouvir. Eu chego a isto. Tu não estás a gravar nada. Estás a te ouvir, estou a ouvir. Pessoal. Oh, vás ver se eu não fiz. Ai, ai, eu estou a ver se eu estou a ouvir. Eu quero que esteja com a aviçada. Se eu não for a ouvir. Os comentários até quando eu falo, eu sei, mas... Eu tenho dois, o que eu quero que esteja mais pela área? Está bem, bem, ainda estou a fazer o vídeo, não é? Não foi-se embora, mas que ainda é que eu ainda estivesse Não, o meu microfone guardaram-me melhores Eu estou movendo-me melhores, eu sei Eu podia depor-me só com o seu meu pé Diz-me que eu procuro você Me mostam você mesmo? Não, eu não vou te dar o vídeo Esco, é o meu pai É o que eu estou com o vídeo da minha história É o que eu estou com o vídeo Não, eu vou ter cuidado Eu vou ter um vídeo O que é isso? Vem, você mora em cima do alto pra vocês ouvirem, ou vamos dar, tá? Vem, você mora em cima do alto pra vocês ouvirem. E para que você se tente do alto pra vocês ouvirem, tem mais um pouco, não, não. Mas eu vou acabar de um pouquinho por aqui. Obrigado.